Todo final de ano eu incentivo as pessoas a mandarem um vídeo pra mim com as metas delas para o ano seguinte, né? Esse ano a gente fez, teve uma porrada de gente, e a gente fez o vídeo de metas para 2016. Essa é uma maneira muito legal da gente firmar um compromisso e torná-lo público. Esse vídeo foi publicado no último dia do ano passado, ou seja, dia 31 de dezembro de 2015, e é esse aqui, ó. Só que eu recebi um e-mail surpreendente alguns meses depois. Eu vou ler esse e-mail pra vocês. Bom dia, caro Sérgio. Estivemos a ver o teu trabalho e achamos que está fantástico. Muitos parabéns. Reparemos no seu vídeo que um dos teus objetivos para este ano de 2016 é correr uma maratona no primeiro semestre e uma no segundo. Assim, gostaríamos de te convidar para participar da Maratona do Porto em Portugal, que se realiza no dia 6 de novembro. O quê? Cara, eu fui convidado pela organização da Maratona do Porto pra correr a prova. Pô, claro, lógico, onde eu assino? Então tá fechadíssimo, cara. Eu vou correr a Maratona do Porto no dia 6 de novembro, que é o mesmo dia da Maratona de Nova York. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo da prova. Maratona do Porto no dia 6 de novembro. Então, mas por que eu vou ser um vídeo da prova pra vocês? Porque pra falar que eu vou correr essa prova, pra ver como é legal, como é que é a prova que eu vou... Não, cara. Vamos todo mundo. Vamos nós tudo. Que graça vai ter eu ir sozinho nessa? A cidade e a prova são lindas. Não tem a barreira da língua. É claro, você não vai querer falar inglês lá em Portugal, não. E a inscrição é bem mais barata que a de Nova York. São apenas 40 euros até o dia 31 de julho. A prova tem uma organização exemplar, tem jantar de massas, show de fado na entrega dos kits, marcadores de ritmo na prova. Meu, vai ser muito legal. Ah, e antes que eu esqueça, tem opção de 6 e 15 quilômetros. Você pode levar o marido, marida, namorado, namorada, avô, avó, pai, mãe, sei lá. Eu fiz uma parceria com a Rente Atour, que é uma agência de turismo, E eles montaram um pacote super especial pra essa prova, que inclui 4 noites, City Tour, Visita Cave do Vinho do Porto, Seguro Saúde e Parte Terrestre a partir de 235 euros. E ainda tem excelentes opções de voo a partir de 465 dólares. Tem um link e a senha pra você acessar na descrição desse vídeo. Dá uma olhada lá pra você ver mais detalhes. Então essa é a minha proposta, gente. Vamos todo mundo junto pra Maratona do Porto, cara. Dessa vez eu vou aprender de vez o sotaque de Portugal hora por hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri